Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu tenho uma dica incrível para você que está com a sua chuteira apertada. Muitas vezes a gente compra uma chuteira do nosso número e mesmo assim ela fica apertada, fica incomodando. Mas eu descobri um método incrível, infalível, que vai deixar a sua chuteira muito mais confortável no seu pé. Quer saber como? Fica comigo até o final e não perde essa dica. Ah, e deixa o seu like porque esse vídeo vai merecer o seu like, pessoal. Vai te ajudar bastante. Deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. E compartilha também com os seus amigos, aqueles amigos do futebol. Joga no grupo do futebol porque esse vídeo vai ajudar muita gente. Mas antes do vídeo, roda a vinheta. Muito bem, galera. Estamos de volta aqui com essa chuteira da Adidas que eu comprei. Essa aqui é uma Predator 20.3, que é uma chuteira de campo. E eu fiz uma análise, um review completo dessa chuteira. Vou deixar um card aqui em cima para você assistir, beleza? E esse método que eu vou ensinar, eu aprendi em um canal gringo chamado Unisport, tá bom? Confere lá o canal dele que é sensacional. Olha só, galera. Eu uso tamanho 42. Eu comprei essa chuteira 42, mas ela está apertada, pessoal. A Adidas fez essa forma da linha 2020 menor do que a do ano passado. Então ela ficou apertada para mim. Porém, muitas vezes a gente não tem um outro número para trocar. Você quer aquele modelo de chuteira, você quer aquela cor. E só tem exatamente o número que você usa. Não tem um número acima. Então essa dica vai ajudar bastante vocês. Tá, e o que você vai precisar para poder aumentar aqui o tamanho da chuteira? Olha só, anotem porque a lista é grande, hein? Mentira, mentira. São só duas coisas. Olha aí, galera. Saquinho de supermercado. Se você não tem em casa, vai no supermercado mais próximo, vai no setor de frutas, pega um, vem para casa correndo, para você poder deixar a sua chuteira da hora. E a outra coisa que você vai precisar é um pouco de água. Fácil, né, pessoal? Você vai colocar o saquinho de mercado dentro da chuteira. Vê se ele não está furado antes. Não, não está. Vamos lá. Coloca ele dentro da chuteira, até o fim. Aí você vai abrir aqui assim, ó. Como se fosse um funil e vai começar a encher de água. Olha só, toma cuidado para não fazer sujeira em casa, hein? Porque a mãe vai brigar. Olha só. Enche de água. Até em cima mesmo. Olha só, foi praticamente quase que um litro de água aqui dentro da minha chuteira. Olha só. Agora, pessoal, o que que acontece? A chuteira, ela está cheia de água. O saquinho, ele vem daqui e ele vai até aqui embaixo. Se eu apertar aqui, a água sobe. Ou seja, o que que vai acontecer aqui? Você vai colocar esse saquinho, você vai enrolar um pouquinho assim e vai colocá-lo dentro do congelador. Você vai pôr a sua chuteira dentro do congelador aqui. E vai deixar congelar. Vai esperar congelar, né? Porque quando a água congela, ela aumenta de tamanho. A água, ela aumenta cerca de 15% o volume quando ela é congelada. Ou seja, a sua chuteira, ela vai alargar 15%, pessoal. Então, com certeza, ela vai ficar mais confortável para vocês. Eu já fiz no meu pé esquerdo da chuteira e ficou bem melhor. Então, agora eu estou fazendo aqui com o pé direito, tá? Para poder jogar amanhã já com ela. E quanto tempo a chuteira fica no congelador? Eu deixei a noite inteira. Eu coloquei a água antes de dormir. E no dia seguinte, à tarde, é que eu fui tirar. Quando você for pegar, a chuteira, ela vai estar toda dura. Ela vai estar congelada. Evidentemente, o gelo vai estar congelado. Então, você deixa ela larar a pia. Deixa o gelo derreter. Quando o gelo derreter, aí você vai tirar o saquinho e já vai colocar no pé. E você vai ver a diferença. Galera, faz o seguinte, faz a prova comigo. Pega a chuteira que está apertada no seu pé e faz primeiro com um dos pés. Faz esse procedimento com um dos pés. Aí, depois, você compara um com o outro. E comenta aqui no vídeo se deu certo. Volta aqui no vídeo, deixa o seu comentário se ajudou você. E, claro, pessoal, deixa aquele like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!